E gestores municipais e direção do Hospital Regional de Assis estiveram reunidos nesta semana no gabinete do prefeito José Fernandes justamente para discutir questões relacionadas a cirurgias eletivas. Também participando o prefeito do município de Tarumã, Oscar Gose, a secretária daquele município, Elvira Gose, também o prefeito de Assis, José Fernandes e seu vice, Aref Sabé, além de sua secretária de saúde, Cristiane Silvério, definindo parâmetros e ideias juntamente com a direção do Hospital Regional de Assis para a volta do atendimento no que se refere às cirurgias eletivas. De acordo com o prefeito José Fernandes, ele disse que é preciso garantir um atendimento de qualidade para a população da região, cada vez mais realizando serviços que competem ao poder público, dar esta prestação de contas aí então para a população. Participaram também a Ida Françoso de Souza, que é a diretora executiva do CIVAP, consórcio intermunicipal do Vale Paranapanema. Lembrando que hoje a maior demanda dos municípios é referente às cirurgias eletivas, então estão sendo apresentadas estas demandas à diretoria do Hospital Regional de Assis, em conjunto com representantes dos municípios consorciados do município de Assis e também de outros municípios que fazem parte do consórcio intermunicipal do Vale Paranapanema. Para o Sistema Difusora de Jornalismo, repórter Sidney Fernandes.